Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe mais uma dica de conservação de frios, são os embutidos. Hoje eu vou dar uma dica de como saber se a mortadela está, como você faz para saber se a mortadela está passada, já com aquela aparência de mortadela já querendo já estragar. Então eu vou dar a dica para você saber como que você vai identificar e também uma dica de como conservar por mais tempo. Então pessoal, eu sempre costumo comprar bem pouco justamente por isso, para evitar de ficar na geladeira e por mais que você conserve, se não tomar cuidado gente, é muito perigoso consumir sem ter certeza que é um produto de boa qualidade, tem um produto bem fresquinho mesmo. Então, por exemplo, essa embalagem que eu comprei ó, o vencimento dela gente, eu vou colocar bem pertinho aqui do vídeo, tá dando para ver? O vencimento dela gente, é dia 7 de julho, tá? Mas, dependendo de como você vai conservar, pode ser até que dure menos tempo do que está marcado aqui na embalagem, por isso que eu estou falando, tem que tomar bastante cuidado com os embutidos. Gente, é muito perigoso você consumir esse tipo de alimento que você tem desconfiança ou que já esteja estragado. Pode causar gente, inclusive uma intoxicação alimentar, então tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Então assim, no caso aqui eu gosto de comprar a mortadela defumada, porque eu acho que ela dura mais tempo do que a normal, tá? Mas aí é o gosto de cada um, tá pessoal? Então, aqui nessa bandejinha tem por exemplo, tem 100 gramas aqui nessa bandejinha, tá? Então gente, para você saber se ela está, né, já com aquele aspecto, né, que já está passando, a primeira coisa então, você tem que estar atento gente, é a cor, né? Ela tem que estar gente, só com essa aparência que está assim ó, mesmo essa que é defumada, ela é um pouquinho mais escura do que a mortadela normal, mas a cor assim é rosadinha pessoal, tem que estar uma cor assim rosadinha, que isso indica que o produto está fresco. Então se ela começar a ficar com uma cor pálida ou pior ainda, gente, ficar com uma cor escura, é que ela não está boa para consumo, tá? Pode ser que não está totalmente estragada, mas está te indicando que você não deve consumir e realmente na dúvida você não consuma, tá? Então assim, atento na aparência, tá? Então tem que estar com uma aparência rosada. Outra coisa também é o cheiro pessoal, tá? Na defumada fica mais difícil de você identificar o cheiro, mas se for uma mortadela assim normal, o cheiro dela é diferente de uma mortadela fresquinha, então fica um cheiro estranho, tá? Então toma cuidado também com o cheiro. E a outra terceira dica para você saber se está um produto bom para consumo, é você segurar, por exemplo, vou pegar aqui uma fatia, gente, ó. Ela tem que estar, pessoal, ó, sequinha, tá? Não pode estar com aquela baba, né? Quando você pega assim um embutido, você sabe que ele está estragado, porque ele começa a ficar com uma gosma, uma baba assim, sabe? Então assim, ele não está bom, tá? Então tem que estar assim, ó. Principalmente a mortadela, ela tem que estar sequinha, ó. Diferente do presunto, que o presunto às vezes ele é mais molhadinho, né? Então a mortadela, gente, ela tem que estar, ó, sequinha, tá? Então isso também indica para você que é um produto que está fresco, tá? Então é a cor, o cheiro e o tato. Você tem que sentir se realmente o produto está bom ou não para o consumo assim, tá? Então assim que no caso está bem fresquinha, tá? E agora, pessoal, vou dar uma dica para vocês de como conservar por mais tempo ou conservar da forma mais adequada na geladeira, tá? Então, gente, eu vou pegar esse prato e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui as fatias aqui dessa mortadela, ó. Aí o que eu vou fazer, gente? Vou pegar uma por uma, gente, e eu vou enrolar, ó. Vou fazer assim, ó. Fazer rolinhos com essa mortadela. Por que que eu estou fazendo isso, gente? Porque na hora que você for se servir, fica mais fácil, inclusive, de se servir e também, gente, não vai ficar como está aqui na embalagem, ó. Tá vendo que ela está toda grudada, ó? Fica até difícil de você tirar. Então você vai evitar da mortadela ficar toda grudada uma na outra e isso, inclusive, é que faz com que a sua mortadela dure menos tempo. Então, isso certo? Ela fica soltinha, gente, ó. Agora, gente, ó, pega um pote de plástico, né? Já está esterilizado, já está higienizado, sequinho, tem que estar bem sequinho. E agora a gente vai colocar aqui as fatias da mortadela, ó. Tá vendo? Uma do lado da outra. O ideal é que você não coloque nenhuma em cima, sempre do lado, tá? Então, se preferir, se pegar um topo air, dependendo da quantidade que você vai comprar, tem que ser um topo air que você não precisa colocar uma em cima da outra, tá? Ó. Bem na hora de você servir, gente, ó, vai ficar muito mais fácil e a mortadela não vai ficar grudada uma na outra, gente, que é isso que faz com que ela dure menos tempo, tá? Ó. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Uma fatia do lado da outra dobradinha, tá? E, claro, né, gente, na hora que você for se servir, não vai pegar assim... É que eu estou usando luva, né, pessoal? Mas o ideal é que você tire com o garfo, tá? A não ser que... Ou você pode usar a sua mão mesmo, contando que você não encoste nas outras fatias, tá? Então, gente, e agora eu vou colocar a tampa. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui na tampa, ó. Então, aqui, gente, ó, não vai dar pra ver muito bem, porque agora dá pra ver. Eu coloquei a data que foi embalado e a data de vencimento, tá? Que é a mesma data que tá na embalagem do produto. Então, como eu vou jogar a embalagem fora, então eu tenho que tá na tampa aqui, no caso do pote, eu tenho que tá sinalizando essas duas informações, tá? Então, isso é muito importante. Então, colocar sempre aqui a data do vencimento do produto, tá bom? Então, agora é só tampar bem fechado, tá? Tem que ficar bem fechado. E aí você vai colocar esse pote na prateleira mais alta da sua geladeira. De preferência, tá? Sempre na parte mais alta, que teoricamente é onde, né, refrigera mais, tá? E é isso, gente. Então, a dica é essa, é bem facinha de fazer, é só tomar cuidado, né? Não consumir um produto que tá fora do, né, fora de condições de consumo, ou pior ainda, um produto que já tá fora do vencimento. Então, na hora que você for comprar, presta atenção se realmente esse produto está dentro do vencimento, ou se tá próximo de vencer, tá? Ficar muito atento a isso, que realmente o embutido vencido é muito perigoso e pra sua saúde, tá? Então, é uma dica muito fácil. comentem aí como vocês fazem na casa de vocês. Esperem que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no meu canal. E um beijo pra todo mundo.